Olá galera, então, olha aí, estacionei a Kombi aqui, eu estou no Balneário Pissarras, ali na frente já é a praia, e eu vou passar a noite por aqui, já estou preparando minha janta, e é aqui que vai ser a minha noite que eu vou passar, e ali no fundo tem uma van, também, a princípio, pelo que eu vi, a placa são da Argentina, não conversei com eles, com eles, ou com, não sei se estão, enquanto eles estão ali, mas, se a gente puder conversar hoje, a gente conversa, senão a gente vai se conhecer amanhã, beleza pessoal, então, é hoje, a gente passa a noite por aqui, olha aí, Kombi Merida, está estacionadinho aqui, ah pessoal, e ali, ali, atrás daquela construção, ali já é a praia, beleza? Música Música Bom dia, então, amanheceu, mas aqui no Balneário de Pissarras, Kombi Merida, está ali no fundo, pessoal, e eu, já levantei, fui ali na beira da praia, também, dá uma olhada no acervo sol, tempo meio nublado, não deu para ver bem, agora, que o sol está aparecendo, meio com vontade, aqui, olha, já botei a cadeira ali fora, pessoal, e agora, eu vou, vou fazer, aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, aqui, olha, 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 eu vou mostrar para vocês, aqui, olha, que eu, botei aqui a água para esquentar, né, estou ali, botei a água para esquentar, já encostei a porta aqui, para não, não pegar vento ali, porque senão, ela não esquenta a água ali, demora para esquentar, né, então, olha lá, A Nuri está ali na frente Não vai aparecer bem ela Aparece só a ponta dela Ela foi comigo lá na praia Daí eu voltei, já bati a areia dela Porque ela vem cheia de areia E agora Ela deitou ali Então vou fazer o café Galera, agora Eu vou fazer o café Galera, eu que não falei pra vocês Também que eu fiz as camisetas novas Da Expedição Novo Mundo Fiz as camisetas ali E agora Pra ficar mais com a logo Mais Como eu já tinha as outras, eu fiz no mesmo estilo Pra usar a logo Pra as pessoas verem e começarem a ajudar A seguir o canal do Youtube Uma forma de divulgar o canal também E agora Vamos fazer o cafezinho aí pessoal Obrigado Deixa eu pegar aqui Térmica Bora Bora lá fazer esse café Deixa eu pegar o filtro ali Vamos Vamos fazer esse cafézinho aí Um cafézinho bem de boa Ferveu Ferveu Eu as vezes passo o café ali dentro da Kombi Mas Como eu Fora tem essa oportunidade de fazer aqui do lado de fora Eu prefiro fazer aqui Porque Dentro da Kombi você tem que estar tomando uma certa cautela ali Porque eu já tive A felicidade de virar duas vezes esse negócio ali dentro Então eu faço aqui fora Então eu faço aqui fora Então eu faço aqui fora Pra se virar não ter Para ali dentro Eu já tive a felicidade de fazer isso duas vezes Então a água ferveu Agora eu vou pôr aqui ó E vou passar o cafézinho E assim todo dia De manhã Levantar Levantar de manhã Fazer a higiene pessoal E daí preparar o café Também Eu trato o anulio Faço comigo o anulio Não vou fazer agora Porque é um tanto cedo Agora são seis horas da manhã Levantei pra ir ali na praia Pra gravar um vídeo ali Foi Vou ser sincero Não deu certo a minha gravação ali Porque Hoje o sol Que eu queria pegar O nascer do sol Não teve jeito Tá O tempo nublado Não consegui fazer Vou tentar Vou tentar Aproveitar as imagens Mas não sei se vai dar liga Mas é isso aí pessoal Bora Fazer um cafezinho Valeu Fala galera Então Pra quem não nos conhece Eu sou o Carlos Esta aqui é a minha Yorkshire Nulli Juntos nós moramos na Kombi Home A Kombi Home chamada Merida Com ela nós viajamos pelo Brasil Conhecendo suas cidades Seus encantos Fazemos parte do projeto Expedição Novo Mundo E hoje nos encontramos Na cidade de Pissarras Balneário Pissarras Aqui em Santa Catarina Bora lá Conhecer um pouco Dessa cidade aí Desse litoral Maravilhoso Vamos lá pessoal Olha aí pessoal Então Estamos aqui nos Moles da Barra Aqui de Balneário Pissarras Um lugar muito bacana Gente E eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Como está aqui Todo o litoral Ali é a Pissarras Cidade de Pissarras Esse é o balneário Aqui ó E aqui agora vou mostrar pra vocês Vai lá pra frente Os Moles da Barra Aqui ó Está uma galera pescando Estão pescando ali ó Estão pescando ali ó A lancha ali E E aqui ó É a saída Dos barcos E das lanchas Saem por aqui Pra Mar aberto Bora lá Vamos até lá na ponta Vou mostrar pra vocês Ali do outro lado Ali onde está aqueles prédios Ali ó É penha Ali já não faz mais parte De Pissarras Então ali cruza a ponta E lá na frente E lá E já está em penha Então Bora lá Vamos Conhecer Conhecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali tá vindo o navio pirata, né? Que faz passeios, feed barco aqui na região, né? Então tá vindo aí. Eles vão entrar aqui nessa... Ah, parece que fugiu o nome do lugar aqui, né? Nessa boca aqui dele, que desemboca aqui pra sair pra mar aberto. Agora eles vão entrar aqui, ó. Eles vão entrar aqui e vão... Vamos parar lá naquele cais, ó, que legal. Bacana, ó. Capitão gato, o nome do barco ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Super legal, gente. Super legal. Top. É isso aí, galera. E aí, ó, pessoal. Aqui, ó. Olha os barcos aqui, ó. É naquela entrada d'água, eu não sei, naquele canal, né? Naquele canal d'água ali, onde o barco entrou o grande lá. Então é aqui, ó. Lá a ponte lá em cima. Essa ponte levou um tempo. Agora eles já levaram ali pra seus carros. Do outro lado é Penha e... É, faz de vista com Penha e Pissarras, né? Então é lá naquela ponte lá. Então é isso aí, pessoal. E aí, mais uma vez, pra vocês verem aqui o canal. Valeu! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí de Balneário Pissarras. É, onde eu e a Nuly passamos esses dias aí. Muito legal, muito calor. Mas o Balneário é muito bacana. Vale a pena visitar e conhecer. Embora tenham algumas restrições agora, acho que no momento ali, quanto a parar os veículos Motorhome ali a princípio. Ninguém me abordou ou falou nada. Mas pelas placas que eu vi lá, eu acredito que muito em breve, não vai poder estacionar, pelo menos, nessa parte que eu estava ali. Então, pessoal. Agradeço a vocês por acompanhar o nosso canal no YouTube. E também acompanhar a gente no Instagram lá, Combi Miríade. Então, continuem seguindo, então, o nosso canal, Expedição Novo Mundo. E no nosso Instagram, Combi Miríade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.